Quem me acompanha por aqui e pelo Instagram sabem o quanto eu curto a minha casa, o quanto eu gosto de deixar ela acolhedora, aconchegante e o quanto eu gosto de me sentir bem dentro da minha casa. E uma das coisas que me ajuda e que eu não abro mão são os produtos da cheiro da casa. Os produtos da cheiro da casa eu já conheço há muitos anos, hoje eu tenho o produto da cheiro da casa comigo aqui no programa que é um orgulho muito grande porque eu já usava cheiro da casa na minha casa, sempre fui apaixonada pelos produtos e hoje eu vou falar dessa novidade aqui que é o aromatizador de varetas, o flores brancas. Eu estou apaixonada, gente, por esse novo aroma que é muito feminino, muito sofisticado, ele é extremamente elegante e olhem como é lindo para a gente deixar numa sala, num hall de entrada, num lavabo ou então até para dar de presente. Ele possui essa tampa decorativa e que além de decorativa, ela é funcional, porque ela retém mais o aroma, deixando ele por muito mais tempo e de uma forma muito sutil no ar. Ele vem em duas apresentações, esta maior e esta aqui menorzinha. E é um excelente, mas um excelente presente e também para a gente se presentear, afinal, a gente merece ter os produtos da cheiro da casa na nossa casa e junto conosco para deixar o nosso dia a dia muito melhor, porque além deles perfumarem a casa, eles tratam a nossa casa porque eles contêm florais de bar na sua composição. Então, ó, fica aqui a super dica da cheiro da casa, quem quiser conhecer os produtos da cheiro da casa, que são muitos, tem a loja presencial bem pertinho do Bourbon Country e também você pode adquirir através do site da cheiro da casa.